A Polícia Militar de São Paulo tem mais uma arma contra os bandidos. É um aplicativo instalado no tablet da viatura que consegue identificar celulares roubados. Deixa eu ver como funciona. Espingarda, fuzil, rádio comunicador e, quem diria, um tablet. O uso da tecnologia facilita muito o nosso serviço. Um telefone roubado é bem difícil de localizar. O arsenal da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um equipamento parecido com aquele que os nossos filhos não largam de jeito nenhum. Você tem que ir controlando, senão fica o dia inteiro com o celular, né? O tablet com tela sensível ao toque já vinha sendo utilizado para pesquisa de RG de suspeitos e placas de veículos. Agora, o equipamento acoplado ao painel da viatura tem um novo aplicativo desenvolvido dentro da central de processamento de dados da PM. A ferramenta identifica celulares roubados através do e-mail, que é um número exclusivo. Assim como o chassi de um veículo, ele não se repete. Cada telefone tem um número próprio. Para saber qual é o seu, é só seguir a orientação do Capitão Nunes. Basta digitar asterisco, hashtag, 06, hashtag. Na tela vai aparecer o número e-mail. Esse número aqui, o interessante é anotar, salvar ou até mesmo tirar uma foto e guardar ele para fazer o registro da ocorrência. Com o número na mão, os policiais fazem a pesquisa sobre a origem do celular. O consultor, ele apareceu a tela em vermelho, quer dizer que tem alguma mensagem aqui do próprio terminal para nós, né? E está dizendo aqui a situação do celular. Essa é a sede do 15º Batalhão em Guarulhos, onde trabalham o Sargento Francelino, o Cabo Vicente e o Cabo Seravale. Eles são a primeira equipe da Grande São Paulo a fazer uma prisão em flagrante, graças a esse aplicativo usado no tablet da PM. O que aconteceu? Eles estavam fazendo uma patrulha aqui na região, passaram por um sujeito que quando viu a viatura da Força Tática, mudou o comportamento. A gente pode dizer que ele tremeu na base, como é muito comum no dia a dia de policiais como eles. O que eles fizeram? Decidiram parar para averiguar. Adivinha o que eles encontraram? Pesquisamos o número de e-mail, o qual foi relatado para os senhores, e ali deu produto de ilícito. A vítima do roubo é esta mulher, que foi feita refém pelo rapaz flagrado com o celular. Um deles me levou para o quarto, me deixou no chão, sentada no chão, enquanto os outros iam fazendo, digamos assim, a limpeza da residência. Ela já havia perdido as esperanças de encontrar o telefone quando recebeu uma ligação. Aí recebemos uma ligação no celular dele, dizendo que era um dos PMs que tinha encontrado o celular para eu comparecer no distrito policial onde foi feito o colete de ocorrência. Por causa do tamanho, do valor e da enorme quantidade de opções, os telefones celulares estão entre os objetos preferidos dos ladrões. Eles roubam aqui, vendem ali e até matam para ter um smartphone. Muitas vezes nem passam para frente, preferem ficar usando o aparelho. Lembra do bandido preso pela equipe do sargento francelino do 15º Batalhão? O celular roubado já tinha até foto do filho do ladrão.